Para falar das caixas adutoras ali da estradinha do Vista Alegre, ali próximo da fazendinha do Jardim Antártica, próximo do Peri, na estrada de Santa Inês. Não tem como explicar direito de maneira que as pessoas que desconheçam o local entendam se não mostrarmos imagens e não contar um pouco dessa história. Essas caixas d'água, que o pessoal chama hoje ali de piscininhas, onde muitos ainda hoje buscam como espaço de lazer para nadar, para se banhar, são as famosas históricas caixas adutoras do antigo sistema de abastecimento de água da cidade de São Paulo, o sistema Cantareira Velha, batizado o Sistema Guaraú. É uma história antiga e desconhecida pela grande maioria da população. Começa lá atrás, lá em meados de 1862, quando ainda pela primeira vez na história do jornalismo paulista é expresso no jornal Correio Paulistano a notícia da escassez de água no centro da cidade de São Paulo. Dois anos depois, a mesma notícia volta e agora com uma crítica também da ineficiência dos serviços de abastecimento prestados da cidade na época. Vale lembrar que nessa época era no chafariz da cidade onde a população se abastecia em 1863, o governo da província comissionou o engenheiro James Brownlee, de Londres, para estudar um plano geral de abastecimento e coleta e disposição de esgosto para a capital. Mas somente lá em 1875, aí um grupo de empresários, eles começam a pensar em criar uma empresa de abastecimento para resolver o desabastecimento da cidade. No ano de 1867, a falta de água na capital torna-se calamidade pública. E a escassez do líquido precioso agora atinge ricos e pobres, que aí vai ter um grande manifesto na imprensa paulistana, com incessantes um bombardeio de noticiário da falta de água na cidade. Essa notícia começa a ser debatida na Assembleia Legislativa da cidade de São Paulo e lá começa a ser lembrado o projeto do sanitarista Francisco Saturnino Braga, que defendia a busca de água potável nas bacias protegidas da Serra da Cantareira. Então, em 1875, o governo da província celebra o contrato com os concessionários Coronel Antônio Proste Rovalho, o Major Benedito Antônio da Silva e Daniel Markson Fox, visando implantar um sistema de abastecimento de água na capital, que seria feito colocando-se em prática o projeto elaborado em 1863, que previa a captação das águas da Serra da Cantareira. Dez anos depois é que vai nascer a primeira empresa de abastecimento de água da cidade, é a Cia Cantareira. É uma empresa privada, formada por um grupo de empresários e políticos da época. No ano de 1877, começam as construções das primeiras caixas adutoras de água do sistema Guaraú, de abastecimento da cidade. São essas imagens que a gente vê agora, são imagens do acervo do arquivo do Estado. E mostra o começo dessa importante obra, o verdadeiro tesouro histórico da cidade de São Paulo. A gente vê aí nas imagens, inclusive, mão de órgão de povos que trabalhavam em situação de escravidão e de servidão. Os povos indígenas, os povos africanos. O serviço prestado pela empresa, com o tempo eles foram se tornando deficientes também. Em questão da própria topografia do local, as dificuldades, as atividades do próprio leito mesmo do rio, quando chovia demais, gerava problemas, entupia a tubulação. Foi quando a empresa Cia Cantareira é encampada pelo Estado. E aí que é criada a repartição de águas e esgotos da capital, que é a chamada RAI. Que aí assume o sistema. Esse sistema vai funcionar até a década de 70, quando vem a ser substituído pelo ETA Guaraú, que é o novo sistema de abastecimento de São Paulo. As caixas acabaram ficando sem uso para o abastecimento, e assim vão ser esquecidas pelo setor, sem manutenção, sem vigilância. E a população do entorno, uma população de bairros muito adensados, ela, por falta de meios de lazer local, e essa população que sempre frequentou as matas da Cantareira com meios de lazer e de diversão. Então eles acabam buscando essas lagoas inascentes, e essas caixas tornaram-se as piscininhas, que é uma área de lazer. E o rapaz mandou esse vídeo fazendo essa denúncia, que estão destruindo essas piscinas, não querendo a população no local, se divertindo. Eles estão destruindo um patrimônio histórico. Esse vídeo fica como uma crítica para os setores de proteção e preservação do patrimônio histórico e arqueológico da cidade de São Paulo. Aí eu conclamo a Prefeitura, o Governo do Estado de São Paulo, o DPH, o IFAM, e todos os setores que envolvem a preservação do nosso patrimônio aqui na Serra da Cantareira, mais precisamente aqui próximo, aqui na Zona Norte da cidade de São Paulo, em Vila Nova Cachoeirinha. Fica esse... Fala aí, rapaz. Desde moleque, meu, eu ando nessa mata. Desde moleque eu vou na fazendinha. Aprendi a nadar na fazendinha, aprendi a nadar na primeira piscina. Sempre fazia trilha de bicicleta nessa mata aí. E tá um descaso, mano. Tá zoado. Mas eu posso te falar um barato, amigão. Foi ontem essa gravação, entendeu? A gente tava dando um role lá, mas sabe que eu fiquei mais encabulado e mais triste? Lá perto dessa piscininha aí, que é a segunda, daqui do Flamengo, pra lá, né? Tá com os caras armados lá, mano. Entendeu? Os caras, tipo, querendo intimidar. O time do agente, que a gente tava com os cachorros e... E tava um... Nós estávamos em três, né? Um cara grande e tal. Mas só que é o seguinte, mano. Os pessoal ficam querendo intimidar lá, armado, mano. Não deixam o pessoal passar, tá ligado? E eles mesmo que tá zoando isso aí, mano. Entendeu? Porque eles não querem que o pessoal, que a população encoste aí, mano. Ficam andando armado ali de carro. Se você for lá na trilha, você pode ver que vai ter um portão que sai direto do condomínio. E eles estão passando lá de carro, intimidando as pessoas armadas. E eu acho que não é legal isso aí, né, meu? Porque, igual você falou, é uma coisa que é pra todo mundo, pra gente preservar. Eu mesmo, meu, eu ando tudo isso aí, meu, sabe? Mas pra preservar mesmo. Eu ando porque eu gosto. Eu sempre tô indo no pião pra dentro da mata, entendeu? Eu vou com a cachorra. Minha cachorra é dócia, é de boa. Pitbull, mas é dócia. Tem o que é que ninguém encosta lá perto do lugar que é nosso. A mata é nossa. Entendeu? E eu acho, eu creio que seja eles mesmos que estejam zoando lá. Entendeu? Que estejam fazendo, jogando aquelas pedras, jogando aquelas coisas, entendeu? Porque essa piscina eu lembro quando era moleque, meu. Ela não era assim. Ela não era com essas terras aí, com esses negócios, que eu tô tentando tampar. Entendeu? Ontem mesmo a gente gravou esse vídeo aí. Ontem eu tava lá. Entendeu? Não sei que tô no pião com o cachorro, fazendo um rolê na mata. Mas, meu, a gente não tá denegrindo a mata. A gente preserva. Mas só que esses caras ficam lá pra intimidar. Eu ando mais pra cá, pra esse lado daqui da primeira piscina. Ainda é mais suave. Mas pro lado de lá, tá complicado, meu. Qualquer hora, esses caras iam fazer uma besteira. Pode pegar alguém lá, zoar, entendeu? Tudo da armada. Não sei se é polícia, não sei se é segurança do condomínio. Mas é o que tá acontecendo, meu amigo. Entendeu? É o que tá acontecendo, porque a gente tá desigualizando o que tá acontecendo. A CIDADE NO BRASIL